Esse vídeo é sobre algo que eu acho que todo mundo tem, inclusive você. É sobre sonhos. Eu duvido que você não tenha vindo para os Estados Unidos com uma mala cheia de sonhos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sonhos sem um plano é delírio. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como usar uma estratégia chamada Metas e Mart ao seu favor. Fique ligado. Olá, ricos na América. Meu nome é Verena Cordeiro e eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a investirem e a multiplicarem seu patrimônio aqui nos Estados Unidos da América. Você tem um sonho? Qual o seu sonho? O seu sonho muitas vezes pode ser comprar uma casa própria aqui nos Estados Unidos, viajar o mundo, mandar seu filho para um colégio bacana aqui nos Estados Unidos ou até mesmo ajudar sua família no Brasil. Mas eu queria te dizer que plano sem estratégia, ele é um delírio. Por quê? Porque você precisa de um passo a passo, que é exatamente o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, eu quero pedir o seu like nesse vídeo para que o YouTube compreenda que esse é um vídeo que te interessa e espalhe para mais e mais pessoas. E não deixe de clicar no botão que está aqui abaixo para você se inscrever no canal, pois assim você não vai perder nenhum dos meus vídeos que a gente coloca aqui no YouTube toda semana. Mas, Verena, afinal, o que quer dizer metas SMART? Específico, mensurável, atingível, relevante e baseado no tempo. É isso que significa essas cinco letras. Mas calma que você deve estar confuso. E para facilitar o seu entendimento, eu vou falar de uma por uma para você entender o que é que cada uma dessas letras significa. Vamos para a primeira letra? A primeira letra é S de específico. As suas metas precisam ser específicas. Exemplo, ah, Verena, eu queria ser rico na América ou eu queria me aposentar. Essa meta não é específica. O que você precisa se perguntar é com quanto eu gostaria de me aposentar? Com quanto seria viável eu me aposentar? Ah, vamos criar aqui um valor, 5 mil dólares. Eu quero me aposentar recebendo por mês 5 mil dólares. E aí você vai fazer uma conta de quanto você precisa acumular até a data X da sua aposentadoria. Por exemplo, 65 anos. Com 65 anos eu quero ter X na minha conta para esse dinheiro gerar um retorno para mim que me dê por mês 5 mil dólares. Isso é ser específico. Metas vagas não te levam a lugar algum. A segunda letra é M de mensurável. Como eu falei, você precisa ter um número para você mensurar quanto você vai juntar por mês. Exemplo, se para alcançar a sua meta no ano, que é juntar 12 mil dólares, você precisa de mil dólares por mês. E você vai dividir esses mil dólares por semana, caso você ganhe dinheiro por semana. Você vai dizer, então, por semana eu preciso juntar 250 dólares para no final do mês eu ter os meus mil dólares. Se você não mensurar esse valor por mês, vai ser muito difícil você chegar no final do ano com suas metas concluídas. Agora vamos para a letra A de atingível. Eu vou dar um exemplo. Você falar para mim assim, ah, Verena, eu quero ser médico. Será que é algo atingível nesse momento? Quanto tempo vai levar até para você ser médico? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver até chegar no final do curso? O que você precisa analisar é ver se suas metas são atingíveis. Vou te dar um segundo exemplo. Vamos dizer que o seu sonho é comprar uma casa de um milhão de dólares, mas você não tem nem 10 mil dólares na sua conta. Então, esse planejamento para comprar essa casa de um milhão, no atual momento, ele não é atingível. Então, você precisa colocar metas iniciais que sejam atingíveis para você não terminar frustrado. Dizer assim, ah, está muito longe de eu comprar essa casa de um milhão, então eu vou desistir. Não, coloque metas que você vai ter habilidade e os recursos para você já começar executando essas metas. O próximo é o R de relevante. Nessa parte de relevante, você tem que pensar se essa meta está dentro do seu objetivo de vida, dos seus valores. Exemplo, essa casa de um milhão, por que você quer comprar essa casa? O que ela vai te proporcionar? Ela está dentro do seu propósito de vida? Porque o que é que acontece? Às vezes você escolhe correr atrás de um tipo de objetivo e meta e que no final, aquilo não faz nenhum sentido para você. Não faz nenhum sentido para o que você quer da sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você coloca lá nas suas metas comprar um apartamento na cidade, mas na verdade você não gosta da cidade. Você gosta do subúrbio. Então, você gosta de uma vida mais calma. Então, no decorrer da sua vida, isso não está sendo relevante. Você pode achar que essa comparação é um pouco extrema e sim ela é, porque você precisa entender para onde você está indo na sua vida. A sua vida é como se fosse um GPS. Quando você vai viajar, você não coloca o endereço para onde você vai no seu GPS e ele te leva para onde você quer ir. Você precisa entender o que é relevante para a sua caminhada, o que é relevante para os seus objetivos. Porque se você não dá muitos nãos e dá poucos sims para você alcançar seus objetivos que sejam relevantes, você vai viver igual Alice no País das Maravilhas. E qualquer caminho serve e você vai acabar nunca conquistando seus objetivos. O último é a letra T, de Time Base Goal. O que isso quer dizer? Todas as suas metas precisam ter um tempo. Quero comprar uma casa. Em quanto tempo você vai conseguir juntar o dinheiro dessa casa? Quanto essa casa custa? Em quanto tempo eu vou conseguir acumular esse capital? Três anos? Dois anos? Cinco anos? A sua vida precisa ser baseada em datas. Senão você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque você vai procrastinar. Tudo que não tem uma data, a gente procrastina. Você já percebeu? Quando um casal vai montar festa de casamento, a primeira coisa que ele precisa decidir é a data e o local. Então todas as suas metas precisam ter um deadline. Uma data para começar e uma data para terminar. Senão vai ser muito difícil você conseguir conquistar as suas metas se você não tem uma data específica para ela se realizar. Então, Rico no América, eu espero que você tenha entendido que as metas smarts é um conjunto de ações que vai te levar a alcançar seus objetivos de forma rápida e eficiente. Porque sem um plano vai ser muito difícil você conseguir concretizar todos os sonhos que você tem aqui nos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que você tire esses smart goals do papel. E escreva, faz esse dever de casa, tá certo? E comenta, coloca nos comentários se você conseguiu destrinchar os seus smart goals aqui na América. Nos vemos no próximo vídeo.